Esta jovem passou quatro anos em um relacionamento abusivo, até que o ex-namorado à época e pai de seu filho a atacou fisicamente, deixando marcas roxas no braço. Foi quando ela procurou uma delegacia da mulher e fez a denúncia. Eu fui na delegacia e aí conversei com a delegada, ela me explicou toda a situação, explicou que aquilo se enquadrava no caso de Maria da Penha e que visivelmente eu estava com os machucados da agressão física e que também ocorriam agressões verbais e ela fez um encaminhamento para o IML para fazer o exame. No Instituto Médico Legal, a jovem fez um exame de corpo e delito, fundamental para a investigação de crimes. Desde o início de outubro, as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, como ela, passam a ter prioridade no atendimento nos IMLs de todo o país. Muitas dessas ocorrências são de crimes relacionados à violência sexual, então esses crimes sempre deixam resquício biológico nessas pessoas. Então, por isso dá importância desse atendimento ser feito mais imediatamente. Para a delegada, a prioridade ajuda com que as mulheres não desistam de fazer a denúncia. Quando você diz que uma mulher, num Instituto Médico Legal, em situação de violência, ela vai ter um atendimento prioritário, você está ajudando também com que essa mulher não desista. Porque se esse processo de responsabilização, se esse processo de proteção da mulher for dificultado, ela vai desistir disso e vai voltar a sofrer as violências. O melhor caminho é a denúncia, porque só assim que o assédio para, que a violência para.